Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar nem chamar pra sair Cai pra noite vai, deixa o baile seguir Diz que falta de sorte Trata o coração quebrado fumando onda forte Várias bunda num lugar mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhadas Fumo um vape com gosto de hoje a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar eu ligo a outra que ela tem mó bundão Essa bicho tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Essa bicho tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós fode, depois fuma um balão Ficou com tesão, não brilhou do cordão Nem pensa em romance, ela só quer tapão Get it up, get it up, get it up Tranquilão, fumando um do bom por aí Sempre na onda eu não deixo a vibe cair Se quiser colar, venha só me seguir Mama, mama, baby Foda que eu e ela era sal Aquela roupa fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal Viciou no meu flow, no estilo verdinho criminal Essa bicho tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Essa bicho tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão, não brilhou do cordão Ah, 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 ah